Santa Catarina registrou mais de 1 milhão e 800 mil infrações de trânsito só nesse ano. Kelly Borges, qual cidade lidera o ranking com mais ocorrências? Olha Lucas, eu preciso expressar essa quantidade de multas primeiramente antes de responder a sua pergunta porque é muito catarinense fazendo o que não se deve, o que não é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nesse ano de 2023, agora até o mês de agosto, foram 1 milhão e 821 mil 728 multas aplicadas para os condutores. E a infração que mais tem sido recorrente e que literalmente o motorista precisa desacelerar é justamente porque ele tem não respeitado a sinalização e a indicação da velocidade máxima permitida nas vias que são de Santa Catarina. Então, por exemplo, ali em Balneário Camboriú é a cidade, respondendo a sua pergunta agora, que mais lidera o ranking. Existe uma lista que foi feita pelo DETRAN de Santa Catarina. Eu vou pedir uma arte que nós preparamos para vocês acompanharem aí na tela para ficar mais fácil de compreender e também saber a quantidade de infrações que cada município de Santa Catarina tem registrado nesse ano de 2023. Então, Balneário Camboriú lidera esse ranking com 143 mil e 200 infrações de trânsito, enquanto a capital fica em segundo lugar. São 139 mil e 600 infrações. E logo depois, em terceiro lugar, aparece uma outra cidade do litoral norte, que é Itajaí, e para fechar as cinco primeiras cidades, Chapecó no oeste e, em quinto lugar, Criciúma no sul do estado, com mais de 92 mil infrações. Vale destacar que eu falei em relação a essa quantidade de motoristas aí que tem cometido muita infração de trânsito por excesso de velocidade. O Detran também divulgou que desses mais de 1 milhão e 800 mil multas, dessas, né, mais de 1 milhão e 800 mil multas, 644 mil são de motoristas que infringiram a velocidade máxima permitida na via em até 20%. E vale lembrar que para esse motorista que acaba cometendo essa infração, ele é penalizado com quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e ainda tem que pagar uma multa um pouquinho mais de 130 reais. Volto com vocês aí no estúdio, eu vou parar por aqui. Eu acho que o motorista também deveria parar para pensar em relação a essas condutas erradas no trânsito e amanhã, quem sabe, a gente voltar com boas notícias em relação a tudo isso aqui no Santa Catarina no ar. Volto com vocês.